Olá amigos do Vida Mais Leve, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um sábado e que bom, claro, ter a sua companhia aqui com a gente para deixar a vida ainda mais leve com assuntos bem interessantes como é o de hoje. O nosso assunto de hoje vai falar sobre nutrição comportamental. Eu já começo o nosso programa falando o seguinte, como está a sua alimentação, o seu hábito alimentar? Você às vezes se sente culpada, culpado diante de alguns alimentos que você ingere no seu dia a dia? Para falar sobre nutrição comportamental, hoje a nossa entrevistada é a nutricionista Fernanda Foley. Vamos falar desse assunto que é bem interessante, que engloba não só um tipo de dieta específica, né? Mas também aspectos emocionais, fisiológicos, engloba um todo, né Fer? É, engloba o ser humano como um todo, né? Por isso que a gente fala que é nutrição comportamental, avalia todos os comportamentos que a pessoa tem. Não enxergando o paciente somente como um indivíduo que busca um objetivo, mas sim ele como um todo, né? Fernanda, e o que é então a nutrição comportamental? Então, Bibi, a nutrição comportamental, na verdade é um termo novo aqui, né? Na nossa região, no Brasil, porém nós nutricionistas aprendemos ela desde a faculdade, aonde a gente entende que a gente tem que enxergar o paciente como um todo, não somente como uma pessoa que busca um objetivo, por exemplo, emagrecer. A gente tem que enxergar toda a vida social desse paciente, os comportamentos dele, os hábitos, para que ele consiga atingir o objetivo dele de uma maneira mais leve e que esse objetivo seja algo permanente, né? Que não seja, a gente não utiliza de dietas muito restritivas para que o que ele alcançar seja algo definitivo na vida dele, avaliando assim todo o comportamento dele, por isso que o nome vem de nutrição comportamental. E é importante também todos os profissionais dessa área utilizarem esse método da nutrição comportamental com seus pacientes, não é, Fê? Com certeza, porque levando em consideração todos os hábitos, a vida social, a cultura do paciente, o dia a dia dele, se ele come em casa, se ele come fora de casa, o profissional da nutrição vai conseguir auxiliar com que esse paciente atinja o objetivo dele sem nenhum empecilho no meio do caminho. Porque quando o paciente vem até nós, por um motivo de emagrecimento, a gente deve sim avaliar como um todo, né, as preferências alimentares dele, o que ele não gosta de comer, o que ele gosta de comer, tudo isso tem que ser levado em consideração para que esse caminho seja também prazeroso para o paciente. Porque não adianta ser algo que seja difícil dele fazer porque ele não vai conseguir manter. Então é por isso que a nutrição comportamental, ela entra um pouquinho em cada área da nutrição. Por isso que é tão válida, né, Fê? Sim, exatamente. Por isso que é importante que todos os profissionais levem a nutrição comportamental em consideração. Porque até um tempo atrás a nutrição ficou muito fechada só na parte estética, né? E agora a gente vem abrindo mais os horizontes, assim, da nutrição, levando também ela pra área comportamental, entendendo o paciente como um todo, não somente como foco em um objetivo. Mas a nutrição comportamental também é importante para quem quer emagrecer, né? É um aspecto geral que o profissional vai acabar avaliando, né? Exatamente. Com certeza, pra aquelas pessoas que buscam emagrecimento, a nutrição comportamental é essencial. Porque a pessoa, quando busca o emagrecimento, ela já vem carregada de hábitos, de manias, de tudo isso que a gente vai modulando durante o tratamento desse paciente. Então, na consulta, a gente vai avaliar todos esses pontos, né? As pessoas acham, às vezes, que o nutricionista vê só alimentação. Mas não, a gente vai ver todos os hábitos do paciente. Além, claro, do emagrecimento que a gente acabou de falar, quais os outros benefícios que a nutrição comportamental traz pro paciente? E a gente sabe que uma reeducação alimentar envolve muitos aspectos, né? Sim, exatamente. A reeducação alimentar envolve muitos aspectos, desde sociais até psicológicos, né? A gente sabe que dietas restritivas, elas geralmente geram algum outro transtorno pro paciente. Por isso que a gente não é a favor disso, né? Então, a nutrição comportamental vem tratar tudo isso, todos os comportamentos, todos os hábitos, pra que essa caminhada do paciente em busca de uma vida mais saudável seja algo prazeroso e que ele incorpore realmente na vida dela aquilo. Que não seja algo penoso pra ele, pra que ele consiga levar pro resto da vida uma alimentação saudável, que ele seja reeducado pra sempre. Super interessante o nosso assunto de hoje aqui no Vida Mais Leve. Nutrição comportamental. Agora você sabe mais sobre esse assunto, não é, Fernanda? É isso mesmo, Bibi. Um assunto muito válido pra todos. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve. Muito bom ter a sua companhia mais um sábado que estamos juntos. E eu te espero aí no próximo sábado. E lembrando que se você tem alguma sugestão aqui para o Vida Mais Leve, é só enviar o seu e-mail para E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado!